Olá, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, fez um balanço das medidas adotadas pelo governo para o combate à seca em várias regiões do país, principalmente no semiárido nordestino. Você acompanha agora a conversa que ele teve com os jornalistas. Veja como foi. O ministro, a previsão de pouca chuva para os próximos três meses preocupa o ministério? Com certeza. Na realidade, os prognósticos é de inverno, o período de chuvas abaixo da média. Isso vai remeter um esforço ainda maior por parte do governo federal em articulação com os governos estaduais e com os governos municipais para reforçar as ações que já estão sendo desenvolvidas. O governo, nesse ano de 2012, investiu quase 5 bilhões de reais entre ações estruturantes, ações emergenciais e liberação de crédito emergencial para socorrer e assistir, sobretudo, os pequenos produtores. Vamos, portanto, estar atentos, acompanhando a evolução do quadro de chuvas, mas já com a autorização da presidenta Dilma Rousseff, ampliando os programas. Estamos liberando recursos para assistência e socorro à população através dos estados para que eles possam reforçar a oferta de água para consumo humano. Estamos ampliando a contratação de carros-pipas através do Exército Brasileiro. E vamos prosseguir até fevereiro com o pagamento dos benefícios do Bolsa Estiagem e do Garantia Safra. A presidenta autorizou recentemente mais 400 milhões de reais para o crédito emergencial e, se houver necessidade, nós aportaremos novos recursos. Tudo isso no esforço para minimizar os prejuízos e as perdas que estão ocorrendo na economia dos semiados, sobretudo na redução drástica do rebanho. Então, as ações não vão ser só emergenciais, são pontuais também, não é mesmo? As ações são estruturantes, como eu tive aqui a oportunidade de falar e de destacar. Nós estamos entregando sistemas adutores, barragens, canais de água. Por exemplo, o Eixão das Águas no Ceará já leva hoje água para Fortaleza. Seis metros cúbicos por segundo na região metropolitana de Fortaleza, que consome dez. Portanto, é uma obra que já vem cumprindo a sua funcionalidade, como é o caso do sistema adutor do algodão na Bahia, como é o caso da adutora do PAGEU em Pernambuco. Portanto, temos muitos investimentos em obras estruturantes, seja a grande obra, seja a pequena obra, das cisternas, da pequena guarda, que também ajuda a enfrentar essa situação e melhorar a convivência do agricultor, do pequeno irrigante, do pequeno criador, nessa situação de grandes prejuízos causados pela seca. Ministro, o que esses novos investimentos representam e as associações emergenciais também para o povo, para o nordestino que vive no semiárido? Hoje nós assinamos contrato de repasse entre o Ministério da Integração e a Caixa Econômica Federal e diversos estados do Nordeste, que alcançam quase R$ 1,5 bilhão, ampliando os investimentos do governo federal nessas ações estruturantes. São novas adutoras, são novos sistemas de abastecimento d'água, são novas barragens, que vai permitir, portanto, a segurança hídrica, que é o objetivo que nós queremos assegurar para o Nordeste. Ter água, não só para o consumo humano, mas ter água para promover o seu desenvolvimento. Ministro, o PAC Prevenção faz parte disso, então? O PAC Prevenção faz parte disso e são esses recursos que hoje foram contratados de R$ 1,5 bilhão. Ministro, até fevereiro a Conab vai disponibilizar o milho, né? A portaria permite até fevereiro. E depois disso, já que a seca é até março? O que for preciso fazer, nós vamos continuar fazendo. Essa é a ordem da presidenta Dilma Rousseff. Essa seca não vai botar o Nordeste para trás. O governo federal vai ajudar para que o Nordeste continue crescendo mais do que a média do país. E nesse sentido, todo o esforço será feito. Se for necessário prorrogar a venda de milho subsidiado, além de fevereiro, nós faremos isso. Nós estamos cuidando agora de chegar com mais milho no Nordeste. Mais de 200 mil toneladas já estão chegando no Nordeste. E nós queremos que ela chegue mais rápido, para que o pequeno agricultor, o pequeno criador, possa ser melhor assistido. Então, em fevereiro pode ter mudanças aí, mais prorrogação? Vamos aguardar. Nós estamos torcendo, rezando para que haja a chuva e não que ela não ocorra. Então, a esperança nossa é que, apesar do prognóstico não ser um prognóstico favorável, mas que as chuvas possam ocorrer e a gente possa minimizar os prejuízos. Ministro, há programas de governo no sentido de ajudar as famílias também. A gente viu Minha Casa Minha Vida nas regiões de assentamento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Hoje aqui nós inauguramos duas importantes iniciativas. Primeiro, água para todos chegando nos assentamentos rurais do INCRA, para melhorar as condições de sustentabilidade dos assentados. E a segunda boa notícia também para os assentamentos rurais é que o programa Minha Casa Minha Vida também vai chegar nos assentamentos rurais do INCRA. Portanto, é o governo trabalhando de forma integrada, trabalhando através da Caixa Econômica Federal, através do Ministério do Planejamento, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Integração, para que a gente possa dar condições de sustentabilidade aos assentados rurais do INCRA. Ministro, só para a gente finalizar, qual a importância dessas ações para a integração nacional do Nordeste também, e para a melhoria da qualidade de vida? Olha, todo o esforço do Ministério da Integração é promover políticas públicas que possam transformar o nosso país num país mais igual. O Brasil é marcado por profundas desigualdades regionais. Por isso que nós temos que ampliar os investimentos públicos nas regiões que têm um menor dinamismo econômico. É isso que a presidenta Dilma Rousseff vem fazendo ao longo desses dois anos, ampliando os investimentos do Nordeste na área de infraestrutura hídrica, mas também investindo em importantes obras que promovem o desenvolvimento, como rodovias, como ferrovia, como os investimentos na área portuária, na área aeroportuária e, sobretudo, atraindo investimentos novos para a nossa região. Refinarias, plantas petroquímicas, produção de energia eólica e também agora, nesse novo ciclo que a indústria automotiva brasileira vive de forte expansão, nós ontem fomos brindados com o anúncio de uma nova fábrica de motores da Fiat no Nordeste, em Pernambuco, que são investimentos superiores a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Portanto, o governo federal trabalha em todas as frentes para que a gente possa ter um país mais justo, mais igual e mais fraterno. Você assistiu à entrevista do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, sobre as medidas adotadas até agora pelo governo no combate à seca em várias regiões do país, principalmente no semiárido nordestino. O ministro falou sobre os problemas que o governo vai enfrentar com a falta de chuvas para os próximos três meses, da possibilidade de ofertar mais água para a região do semiárido, bem como usar o bolso de estiagem e a ajuda do Exército para tentar minimizar os efeitos da seca em algumas regiões do país. Continue na NBR, a TV do governo federal.